O espaço é simples, mas tem o suficiente para fazer a alegria dessa garotada. Aqui, a brincadeira rola solta. Piscina, pingue-pongue, pula-pula, futebol, street dance. Tudo eles gostam. A gente gosta de jogar bola, brincar de pula-pula, brincar pingue-pongue. Eu gosto de brincar, ficar na piscina, divertir com meus colegas também, minhas primas. Como já deu para perceber, este ano as férias dos 280 alunos da Escola Estadual São Francisco de Assis são diferentes. O propósito foi fazer com que as crianças venham à escola na primeira semana deles de férias e extravasarem um pouco aquele momento que retiraram de sala de aula e eles aproveitarem esse momento de lazer. Essa semana é inesquecível para eles. A escola funciona em um dos bairros mais violentos de Belém, o Tapanã. Certamente, se essa colônia de férias não existissem, essas crianças e adolescentes estariam na rua, expostos à criminalidade. É um momento muito importante para nós, quanto à escola, de mostrar que a escola é um espaço que as crianças possam estar desenvolvendo. Estão seguras, desenvolvendo recriações de lazer. Até porque, por conta, como você já falou, que o bairro ser muito violento, então a gente prestou atenção de que, com o decorrer das férias, as crianças acabam indo para as ruas e isso não seria legal. E aqui não, eles podem brincar se não estão em espaço de proteção. A colônia dura uma semana, tempo suficiente para mudar a vida de quem não tem tantos motivos para sorrir. Aqui, eles encontram diversão, atenção e, principalmente, carinho. Ser professor hoje é isso, né? Tem que estar disposto a ajudar, participar com eles. Até porque aqui é uma comunidade carente, então poucos têm esse momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.